Urgência em fortalecer a cooperação internacional para um comércio global mais justo, inclusivo e sustentável. A formulação de políticas públicas em torno de investimentos sustentáveis, a inclusão da mulher no comércio exterior e a reforma da Organização Mundial do Comércio. Esses são os eixos prioritários concessuados pelos ministros de Comércio e Investimentos do G20. A cooperação internacional é a chave para garantir que nenhum país seja deixado para trás. E o Brasil acredita firmemente que o G20 pode ser o catalisador desse progresso, impulsionando novos arranjos comerciais e garantam em todos os continentes complementariedade e integração econômicas. O G20 é uma oportunidade para a construção de consensos internacionais e comércio internacional e investimentos são temas que precisam de coordenação. Hoje, no mundo, há visões muito diferentes sobre esses dois temas, sobre comércio e investimentos, e, portanto, o G20 oferece esse foro, essa oportunidade para a construção de convergências. No mundo de hoje, isso não é fácil, mas para a presidência brasileira esse tema é importantíssimo, de maneira que nós priorizamos essa agenda. Atualmente, sabe-se também que os investidores precisam cumprir requisitos, porque os países não buscam apenas a geração de emprego e renda. Esses investidores precisam olhar para as questões de direitos humanos, as questões de impacto ambiental, as questões das comunidades, o impacto nas comunidades, anticorrupção e todas essas outras cláusulas que são importantes para o desenvolvimento social do país. O pacote de consensos de comércio e investimentos do G20 segue agora para a Cúpula de Níderes, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro.